Música Olá meus amigos do Tabelando, estamos aqui neste momento no gramado do CT Antenor Angelone, onde a equipe do Criciúma vai continuando a sua preparação visando o confronto do próximo sábado, partida às quatro e meia da tarde no estádio Augusto Bauer. A grande final, a decisiva do campeonato catarinense. E para este confronto, aqui, o técnico Claudio Tenkat vai fazendo o seu trabalho visando este confronto. Um trabalho que vai sendo dividido em treinamento físico, treinamento técnico, tático, mas principalmente de muito ajuste, muita conversa para poder enfrentar o Brusque. Criciúma que chega com uma pequena vantagem para este confronto, acabou vencendo o primeiro jogo pelo placar de 1x0. E as únicas duas dúvidas que o técnico Claudio Tenkat tem, uma é na direita e a outra é na zaga. Mas talvez eu não te queria nem que seja dúvida com relação a quem joga e quem não joga. É se vai escalar, se vai relacionar ou não com os jogadores. O primeiro deles é o Cristóvão, que está dando voltas aqui ao redor do gramado do CT Antenor Angelone. O Carioca pode pegar aqui, Carioca, para mim? Está vindo lá agora, batendo a bola lá no meio, provavelmente. Pegou lá o Cristóvão. Tocou essa bola lá para o Pierre, que é um dos auxiliares aqui também do Criciúma Esporte Clube. O lateral direito, o Cristóvão, que acabou se lesionando na partida contra o Ercílio Luz, mas já está aqui, dando voltas ao redor do gramado e deve ser aproveitado. Agora, quem não está aqui é o zagueiro Rayan. Eu observei bem, procurei entre os atletas do Criciúma no treinamento que foi feito nesta tarde aqui no CT Antenor Angelone e o Rayan não está. A informação que recebemos é que ele está aqui, na parte superior aqui do CT Antenor Angelone, onde fica a academia do clube, realizando um trabalho especial para poder se recuperar e estar apto ao jogo e ser relacionado para a partida contra o Brusque. Os dois jogadores, se eu tivesse que fazer uma aposta, acho que todos os dois estarão relacionados para esse confronto, mas não dá para gravar. O Cristóvão está aqui, já fazendo as voltas, o Rayan está lá em cima, desse time do Criciúma, que não deve ter muitas novidades com relação à equipe que jogou e venceu o Brusque no último sábado. Hoje, terça, quarta-feira, treinamento fechado no estádio de Heriberto Wilson. Sai do CT, vai para o Heriberto Wilson, treinamento fechado. Quinta-feira, programação normal, CT Antenor Angelone. E na sexta-feira pela manhã, faz um treinamento fechado novamente aqui no CT Antenor Angelone e, posteriormente, viaja para a Brusque para o grande jogo, a grande final do Campeonato Catarinense. E na sexta-feira pela manhã, faz um treinamento fechado novamente aqui no CT Antenor Angelone.